Hello friends! Hoje eu vou mostrar pra vocês um penteado que a gente vai usar com aquela rosquinha de fazer coque. Geralmente a gente só usa rosquinha, faz um coque no alto da cabeça e já tá tudo bem, né? Hoje eu vou fazer um coque diferenciado que dá pra você sair, dá pra você ir num casamento, numa festa, na igreja, ir trabalhar, enfim. É uma ótima dica pra poder sair do basiquete e fazer um penteado bem bonito no cabelo. Então você só vai precisar da rosquinha, que é aquela rosquinha que tem o velcro. Você vai precisar de elásticos. O meu é transparente porque o meu cabelo é claro, mas quem tem o cabelo escuro pode usar aquele elástico preto. E grana, tá? Então, primeiro a gente vai começar fazendo uma trança aqui no alto da cabeça, tá? Então aí você separa a franja, pega uma parte de cima do cabelo pra começar a fazer a trança. Música 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 E aí você faz a trança até o final do cabelo. Música 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 A outra parte que sobrou do cabelo a gente vai prender. Música 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 Pronto, feito o rabo de cavalo, a gente vai colocar a rosquinha no rabo de cavalo. Música 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 Pronto Colocada a rosquinha aqui no ralo de cavalo Você vai passar todo o cabelo por volta da rosquinha Fazendo com que o cabelo tampe toda a rosquinha Feito isso, você vai colocar Depois que o cabelo tampou toda a rosquinha Você vai colocar um elástico pra prender Bom, gente Depois que já passou todo o cabelo por volta do coque rosquinha A gente vai passar o restante do cabelo em volta Pra cobrir A sobra que ficou a gente vai passar por dentro E a trança que a gente fez A gente também vai passar por volta do coque rosquinha E aí a pontinha a gente vai prender com o grama E o acabamento vai ficar assim Você deixa a franja jogadinha assim de lado Ou se preferir você pode dar uma prendida aqui do ladinho também Com o grampo E aí a trança vai ficar assim Do ladinho E vai tampar o coque E o coque vai ficar assim de ladinho Gostaram? Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje Se gostou não deixa de dar um joinha lá embaixo No curtir Segue a gente nas redes sociais E também compartilhe E se inscreva no nosso canal Por hoje é só, gente Beijo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança